Bonjour Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou Leandro Dias e esse é um vídeo útil para quem gosta de viajar, para quem precisa normalmente se localizar através de um mapa de GPS nas viagens normalmente, é um aplicativo que você pode funcionar offline, mesmo sem internet é possível você usar um GPS, não é? Então o aplicativo chama Maps.me, esse aí é o aplicativo, tá? Muito bom, me ajudou muito em algumas viagens que eu já fiz, tá bom? Então você vai baixar ele para o seu celular, depois que baixou, vamos abrir o aplicativo, olha só automaticamente ele vai te localizar e aí ele vai fazer o download do lugar onde você está, da cidade e tudo mais, né? Se você já estiver na cidade turística que você quer explorar, ele vai fazer o download ali automaticamente obviamente esse download você precisa fazer ainda com a internet, tá? Por enquanto você está em casa, você pode inclusive fazer a pesquisa aqui na lupinha da cidade que você quer baixar, fazer o download, não tem problema nenhum mesmo não estando ainda na cidade, eu posso fazer o download vocês viram aqui que eu estou em Paris, olha, a seta azul está me localizando está me localizando aqui na minha casa, exatamente onde eu estou mas vamos supor que eu queira ainda fazer o download de alguma região aqui próxima de Paris então eu mexo um pouquinho, olha, se eu deslocar um pouquinho já automaticamente ele já me dá a opção de fazer um novo download o tamanho que isso vai ocupar no meu celular de 13.4 megabytes eu vou descarregar, ele faz o download rapidinho já preenche uma outra parte aí do mapa, tá vendo, olha então ele vai fazendo o download das regiões olha, eu vou de novo aqui uma outra região daqui da França, ó mais agora ali ao norte vamos lá, para ter pelo menos essa região completa aqui de Paris e os arredores aqui de Paris, né então aqui eu já tenho uma região bem maior já efetuado o download dos detalhes desse mapa nessa região se eu for aproximando, ó, se eu for dando zoom não é? eu vou vendo muitos detalhes ó, ele te informa pontos de ônibus te informa monumentos, museus, metrôs, né que é muito importante mais até do que os pontos de ônibus, né aqui de Paris o metrô é o principal transporte público aqui da cidade e por aí vai e ele vai funcionar, gente perfeitamente sem a internet então a partir de agora se eu desligar a minha internet aqui certo? ele vai funcionar o GPS ele vai me guiar normalmente não precisa de internet então ele é uma mão na roda ó, se eu for aqui na lupinha eu posso procurar alguma região por exemplo, a gente pode colocar aqui o Museu do Louvre vamos colocar Louvre olha lá, ele já me localizou ali o museu tá vendo, ó e aí se eu quiser ver o trajeto vamos ver aqui eu estou a 2.8 quilômetros do museu tá vendo? ele me informou aqui agora tá dizendo que o museu tá fechado ele dá algumas informações interessantes não é? é... pra eu fazer a rota vamos lá o itinerário ele tá me mostrando aqui justamente de onde eu estou até o Museu do Louvre de carro não é? são 4 minutos 4.6 quilômetros se eu quisesse ir a pé não é? uma hora e dois minutos caminhando e por aí vai tem o... o metrô tem bicicleta o metrô obviamente você... é... ele não vai te indicar o caminho de metrô quer ver? olha se eu colocar aqui ele até me indicou aqui deixa eu ver ah sim ele me indicou olha olha que interessante ele me indicou que eu pego a linha verde até Charles de Gaulle e depois até o Palais Royale Museu do Louvre então ele é um aplicativo muito bom não é? e o principal é que ele realmente funciona offline né? deixa eu provar aqui pra vocês deixa eu até tirar aqui a minha internet ó tô tirando a minha internet até o bluetooth pra não ter influência de nada ó e aí por exemplo agora tô sem internet tá? tô sem internet no momento vamos fazer aqui uma nova pesquisa vamos ver deixa eu ver vamos colocar aqui por exemplo agora é... o arco do triunfo arco olha já apareceu ali arco do triunfo não é? aí ele já tá me mostrando observem eu estou sem internet se eu quiser ver o itinerário ele me dá o itinerário de metrô ó ó deixa eu até tentar entrar aqui na internet olha exatamente ó se eu ir no google por exemplo aqui eu não consigo tá vendo? olha eu estou offline offline ó o safari não consegue abrir a página porque o seu iphone não está ligado à internet tá vendo? então eu não tô ligado à internet mas o aplicativo tá funcionando normalmente olha eu viro o celular deixa eu ver aqui se eu consigo é eu queria mostrar que a setinha azul vamos tentar procurar uma outra coisa aqui quer ver? pra vocês verem vamos colocar aqui por exemplo Montmartre vamos pegar ali o museu de Montmartre ó ele me localizou perfeitamente ele pode me dar o itinerário olha lá me dá o itinerário tudo isso offline tá vendo? eu tô sem internet mesmo é inclusive já me deu aqui o metrô que vai e a troca pega a linha 6 depois troca pela linha 12 é um dos melhores aplicativos que eu já vi pra viagem eu arrisco dizer que é um dos melhores mesmo aplicativos que eu já vi até hoje pra se localizar então muita gente às vezes compra a internet só pra ter esse benefício que esse aplicativo tem não é? e gasta às vezes 30 40 euros enfim 20 euros e esse aplicativo ele funciona muito bem muito bem tá? então é isso ó ele ainda tem algumas outras configurações aqui você pode ver os mapas que ele descarregou olha por enquanto eu só descarreguei daqui da França não é? ele faz essa lista é tem os favoritos e guias né também você pode ir marcando os favoritos então ele tem outras funções bem interessantes ó ele também te dá opções de hotel é o que mais ele te fala algumas atrações ele é bem completo tem os restaurantes olha com a distância de onde você está por exemplo olha esse aqui o Angelina não é? aí ele te mostrou ali o Angelina que é um dos principais restaurantes aqui de Paris que tem um macarrão maravilhoso os doces lá maravilhosos aí olha lá eu vou fazer o trajeto eu posso selecionar aqui de metrô de onde eu estou sempre olha então eu pego a linha 6 não é? e troco pela linha 1 de metrô que é a linha amarela pessoal então veja bem se eu estou aqui parado no caso a setinha ela não está mexendo muito ela está só mexendo às vezes a direção dependendo da direção que eu aponto aqui o meu celular mas se eu estivesse na rua mesmo offline andando caminhando a setinha azul vai caminhar é um GPS é exatamente e ele funciona normalmente tá? eu não vou sair de casa agora para provar para vocês que essa setinha vai andar mas ela vai andar tá? mesmo offline esse que é o grande lance não é? do aplicativo que ele funciona um GPS offline tá bom? então é isso eu tenho certeza que esse aplicativo vai te ajudar muito muito mesmo porque às vezes a internet não funciona tão bem na rua mesmo quando você compra a internet algum plano fora às vezes pode dar algum problema então é um aplicativo que pode te salvar não é? e repito ele funciona em qualquer lugar do mundo em qualquer cidade do mundo basta você fazer o download da cidade que você quer que você quer visitar não é? e aí você vai ter toda essa 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 possibilidade tá bom? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado por favor deem um like esse vídeo merece um like muito bom porque é utilidade pública não é verdade? e é isso daí até o próximo vídeo se inscreva e também no canal e um forte abraço fui tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto